Segredos para investir com segurança em uma área residencial. É muitas vezes um investimento sem muito risco. O que eu aconselho é investir em áreas em expansão, onde há um grande investimento da cidade e incentivo por pontos comerciais, escolas e hospitais. Regiões assim tendem a ter uma rápida e grande valorização. Outro ponto também para se olhar são as áreas já estabelecidas, porém com boas escolas por perto. Isso faz com que o seu investimento sempre esteja valorizado, tanto no valor do imóvel quanto no valor do aluguel.